Estou sozinho aqui Perdi-me na cidade Não sei onde estou Carente desse amor Tudo em tudo de soltar Mas tudo deixa apagada O sol já despertou Eu sou um bom e bom Pensar além que chore E é mesmo assim que eu estou Só tu estás aí Eu te vejo em cada rosto Todo o meu olhar Vou-te poder pensar Mas me deixa-te louco Será que estás pensando aí Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir Ouvi o meu grito Será que estás pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir Ouvi o meu grito de amor Estou sozinho aqui Perdi-me na cidade Fornei o meu Onde estou Carente desse amor Morreu de saudade Se deixe apagar O sol já te esmultou Só não estou embora Pensar a mim que chora É mesmo assim que estou Só tu estás em mim E a sua mágica não gosto O sol no meu olhar O meu pensar Mas me deixando louco Será que estás pensando em mim Sem ti no que sinto Será que chora para dormir Ouvi o meu grito Será que estás pensando em mim Sem ti no que sinto Será que chora para dormir Ouvi o meu grito Será que chora para dormir Ouvi o meu grito Ouvi o meu grito Ouvi o meu grito Será que estás pensando em mim Sentir o que eu sinto Será que chora pra mim? Ouvi o meu filho Será que está me sendo aí? Sentir o que eu sinto Será que chora pra mim? Sentir o que eu sinto de amor